Gente, bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal. Bate aqui, adora? Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai gravar um vídeo do nosso cachorrinho. Olha como ele é fofo, gente. O nome dele é Max. E, gente, olha como ele é fofinho. Eu vou mostrar pra vocês os brinquedinhos deles. Gente, olha essa carinha que fofa! Dá vontade de desmocar! Então, gente, eu vou mostrar pra vocês alguns brinquedinhos dele. Ele gosta muito dessa corujinha aqui, gente. Que ela não faz barulho nenhum, mas ela é super fofinha. De apertar. Ele também gosta desse arrozinho. Que, ó, é o arroz, tá, gente? E aí a gente botou dentro desse patinho. E o mais brinquedinho favorito. Ai, ele tá querendo virar a risadora. Gente, esse daqui é o Mickey, que é um brinquedinho nosso. Mas, gente, a gente tem vários brinquedinhos naquele armário ali pra mostrar pra vocês. Gente, aqui tem vários brinquedos. Tão pra cor bagunçada, mas nessa gaveta aqui tem muito bagunça. Então, tem vários brinquedinhos. Mas o que a gente escolheu pra ele foi aqueles ali. Ai, que fofo. E, gente, só mais uma coisa. Só mais uma coisinha, gente. Ele tá com muito sono. Gente, ele é muito fofo. E a gente tem vários cachorrinhos. A gente tem o Thor, que é meu cachorrinho. A Nala, que é o cachorrinho da minha irmã. E a Tef, que é de nós duas. E o Max, que agora também é de nós duas. Então, a gente tem vários cachorrinhos. E dois gatinhos que meu pai encomendou pra gente. Encomendou. Gente, se vocês deixarem muito like, a gente vai mostrar os gatinhos que vão chegar. Tá bom. Agora vamos deixar o Liliu e mim. Gente, vamos tirar esses brinquedinhos e vamos cobrir ele. Não, primeiro eu tenho que colocar aí na pose aquele negócio. Vamos cobrir. Agora é só deixar ele dormir. Ai, que moquinha, mais lindinha. Gente, eu vou tentar mostrar pra vocês os dentinhos deles. Olha lá. E ele ama o amor da nossa mão. Então é isso. Dá tchau.